Fala, vereador! Beleza? Diogo Mitsuda? Eu vim aqui só fazer um aviso pra vocês que eu acabei de liberar a primeira aula de mini sites que vendem. Bom, se você ainda não sabe, eu tenho um curso grátis que eu tô dando a disponibilidade para aqueles que querem aprender marketing digital para afiliados, passo a passo mesmo, desde o zero, de forma gratuita. Eu sei que muitas pessoas não têm condições de fazer um curso, fazer um treinamento pago, né? Então, assim, eu acabei criando um treinamento gratuito para aqueles que queiram começar de uma forma profissional, porém ainda não têm condições de adquirir um treinamento, tá ok? Então, venho aqui trazer esse aviso pra você que queira aprender a trabalhar com marketing digital para afiliados, e assim você possa dar o seu primeiro passo e, quem sabe, você comece a vender também como afiliado todos os dias, como eu vendo e como muitas outras pessoas também vendem como afiliado. Então, nesse vídeo você pode estar acompanhando no link abaixo também pra você fazer a inscrição do meu curso gratuito de marketing digital para afiliados. Então, clica no link na descrição, assim você pode fazer a sua inscrição e assim ter acesso ao meu curso gratuito para afiliados, tá ok? Então, fica por aqui esse aviso aí. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau!